Sabe que é mais que necessário nos dias de hoje a economia de energia elétrica, né? E a Luzeiro Lustre está com uma super promoção em lâmpadas de LED. Então a hora é essa, a hora para você trocar aí suas lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que é muito mais economia de energia. Olha, lâmpada bulbo de 6 watts, que seria equivalente a uma lâmpada de 60 watts, ela está só R$ 8,99. Isso mesmo, R$ 8,99. Quer mais vantagem? Você pode escolher essa lâmpada branca ou amarelada. E ainda tem mais uma vantagem. Sabe qual? Dois anos de garantia. E olha, aqui na Luzeiro Lustre tem garantia mesmo. Dois anos de garantia na sua lâmpada de LED. Se você optar pela lâmpada um pouquinho mais forte, de 9 watts, que seria equivalente a lâmpada de 80 watts, ela vai estar R$ 11,99. Também com dois anos de garantia, dois anos de garantia. E você pode escolher a lâmpada branca ou amarelada, dependendo do ambiente. E aqui na Luzeiro Lustre você tem toda a assessoria na hora da compra, viu? Onde é que você vai colocar essa lâmpada? Qual seria a mais indicada? Se mais amarelada, se mais branca? É o tipo de coisa que a gente não tem nessas lojas que você tem que colocar tudo no carrinho e levar pra casa, né? Aqui tem assessoria na hora da compra e tem o melhor preço em lâmpada de LED. Olha, imbatível. Não tem. Pode comparar. R$ 8,99 a de 6 e R$ 11,99 a de 9. Só aqui na Luzeiro Lustre. Na Benjamin Constant, entre as ruas Prudente de Moraes e 13 de Maio, ao lado da Souza Imóveis. Quer economizar na sua conta de energia elétrica? Troque suas lâmpadas comuns por lâmpada de LED. Luzeiro Lustres, aqui na Benjamin Constant, entre as ruas Prudente de Moraes e 13 de Maio.